No dia 27 de agosto, a Associação Desportiva Cultural e Recreativa Senhoricense, em Senhorinha, abriu as suas portas mais uma vez a todos os que quiseram com ela comemorar o seu 34º aniversário num grandioso almoço de convívio e confraternização que culminou no tradicional cântico de parabéns e partido do bolo. Hoje eu tenho 34 anos de uma grande associação e uma casa cheia, até mais cheia, o pessoal já acabou de almoçar, mas uma casa cheia de amigos. Sim, isto normalmente é sempre a mesma coisa, embora sejam menos 30, 20 ou 30 pessoas, porque isto é eleições, portanto. Isto é parte aqui, enche, é no São Martinho, é no Carnaval, é no Natal? Sim, essas épocas é que enche mais, mas esqueceu hoje, podia ser muito mais, mas estamos em instalações para receber tanta gente, mais gente. A associação está de boa saúde? Até ver se está, às vezes sabe Deus, não é? Mas vai dando. Os jovens estão a aderir? Estão, nem sei por cento, mas... A sua aderção é uma aderção também que privilegia os jovens e as mulheres? Sim, sim, portanto, trabalha com uma parte, metade adultos e metade mais jovens. É importante para dar o... Foi sempre a política, porque também eles começarem a ganhar gosto a isto. O jogo que ainda tem mais um ano e meio pela frente, pelo menos? Um ano e pouco. Mas, de correr bem, ainda vai cá ficar mais algum tempo? Não, agora, portanto, é para outros. E ao todo procurar novos jovens? Sim, pois agora que comecem outras... Hoje foi a missa às dez e meia, a missa pelos já falecidos. Fazemos a missa pelos sócios falecidos, como é que se tomam, todos os anos e, por fim, um almoço. E já decatou os parabéns à ascensão e agora vamos estar aqui mais um bocadinho a confortinizar. Agora, normalmente, é lavar a louça e estar mais um bocado por aí. Tem que ser para os mesmos lavá-los, sempre os mesmos, não é? As mesmas. As mesmas. As mesmas, agora não, os mesmos que agora são muito habilidades para lavar a louça. E tens a preparar mais um ano, porque isto começa de setembro a setembro, portanto, a partir de setembro começa mais um ano de trabalho duro. Sim, pois agora a partir de setembro começa torneios de sueca, ou depois está aí de caminho o Natal, ou depois é o Carnaval que é de caminho, acaba o Natal, é o Carnaval. Pronto, é tudo seguido.